Tira o meu nome da sua boca, calha a boca Não tinha esse direito de me provocar Já tomou meu homem, destruiu meu lar E agora só quer se fazer de samba De samba, pode ficar com ele e deixa minha vida Eu não vou dar um grito a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar É uma questão de tempo ele te deixar A cor de rapariga não brinca não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele dentro de você A cor de rapariga não brinca não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tira o meu nome da sua boca, calha a boca Tira o meu nome da sua boca, calha a boca, calha a boca Não tem esse direito de me provocar Já tomou meu homem, destruiu meu lar E agora só quer se fazer de samba De samba, pode ficar com ele e deixa minha vida Eu não vou dar um grito a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar É uma questão de tempo ele te deixar A cor de rapariga não brinca não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele dentro de você A cor de rapariga não brinca não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele dentro de você